Valeu! Entre quatro paredes Sacie a minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinque assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar? Valeu! Essa noite eu vou ser sempre Aproveita que eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer que vai viver Quando o dia chegar Valeu! Essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer que vai viver Quando o dia chegar Valeu! Aproveita! Vem que vem! Valeu! Aproveita! Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de desejo Com cara de beijo e ameijo Minha mente viajando só pensando em nós Imagine quando estivermos a só Entre quatro paredes Sacie a minha sede Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção de te magoar Não, não brinque assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim se eu começo a te beijar Daquele jeito Valeu! Essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer que vai viver Quando o dia chegar Valeu! Essa noite eu vou ser seu Aproveita que eu quero me entregar Valeu! Só não vou te prometer que vai viver Quando o dia chegar Valeu! Essa noite eu vou ser seu, aproveita Que eu quero me entregar, valeu Só não vou te prometer que vai me ver Quando o dia chegar, valeu Essa noite eu vou ser seu, aproveita Que eu quero me entregar, valeu Só não vou te prometer que vai me ver Quando o dia chegar, valeu Aproveita Valeu A propriedade valeu